De volta com o seu Record Norteste. Passa bem o prefeito de Recife, João da Costa Bezerra, filho do PT, que foi submetido ontem a um transplante de rio no Hospital Samaritano em São Paulo. O prefeito recebeu o órgão do irmão mais novo, José Lito Bezerra. O prefeito deve ficar no mínimo 10 dias no hospital realizando exames e avaliações diárias. Ainda não há previsão de alta. Veja agora onde você aí de casa pode levar a criançada para se divertir hoje em Salvador. Desde as 6 da manhã o Parque da Cidade está aberto e só fecha às 8 da noite. O zoológico funciona das 8 e meia da manhã até as 5 da tarde. Os maiores shoppings de Salvador estarão funcionando hoje e tem programação especial para o Dia das Crianças. Além, claro, do cinema, outra opção é mostrar para a meninada o que é que a terra deles tem. O mercado modelo estará aberto hoje das 9 da manhã até as 2 da tarde. O Museu de Arte da Bahia vai funcionar das 2 e meia da tarde às 6 e meia da noite. Fim da polêmica. Depois de 21 dias longe de casa, os três urubus da espécie cabeça amarela estão de volta ao Parque dos Falcões em Itabaiana. As aves estavam expostas, vocês se lembrem de casa, na Bienal de São Paulo e tiveram que retornar a Sergipe por determinação da justiça. Eles chegaram de São Paulo, onde faziam parte da obra Bandeira Branca do artista Nuno Ramos na 29ª Bienal. Há dois anos, as aves já haviam participado de uma exposição em Brasília. Nos viveiros, elas pareciam estar à vontade, fazendo até pose para a câmera. Os urubus deveriam permanecer na Bienal até o mês de dezembro, mas o juiz federal da 13ª Vara Cível, Eurico Maiolino, determinou a retirada dos animais do evento, por entender que as instalações estavam inadequadas para a manutenção das aves. Estão em perfeito estado, estão boas, já se banharam. O mesmo peso, não saiu daqui perfeito, não sentiram nada. Criado há 10 anos, o Parque dos Falcões tem uma área de 16 hectares. Atualmente, existem no local mais de 300 aves de 27 espécies. Entre elas, a coruja murucututu e o gavião de asa de telha. Animais dóceis que gostam de dar e, principalmente, de receber carinho. Muitos chegam ao parque mutilados, como esse carcará com apenas uma pata. 60% de muitos são de aves que não têm perna, não têm asa. Aves que não servem para exposição. Nasce o filhote aí, um a gente dá para outros criadores, o maior objetivo é a preservação. Outros filhotes, a nova matriz, e hoje outros a gente devolve para a natureza. O acidente entre um carro e um trem, que deixou quatro pessoas mortas no fim de semana em Fortaleza, trouxe à tona um valeu problema. A insegurança das passagens de nível, as passagens de trem. Na capital cearense, assim como em várias cidades do país, está se tornando cada vez mais comum acidentes em locais onde avenidas e ruas se cruzam com as linhas férreas. A linha férrea corta diversos pontos da capital cearense, onde a cada passagem do trem, o perigo é eminente. Para motoristas e pedestres, que parecem ignorar a sinalização que pede a tensão redobrada. O maior problema desses cruzamentos é que a maioria dos motoristas que trafegam por esses locais não se dá conta do risco que representa essa travessia. Passa em alta velocidade, sem observar direito se a passagem está mesmo liberada. Um veículo atrás do outro. Carros pequenos e principalmente ônibus, que muitas vezes seguem sem sequer pisar no freio. Devido à pressa e aí eles usam da imprudência, né? Não tem quem tenha aquele raciocínio de saber que isso é um risco de vida, tanto para ele que para o pedestre, né? No último final de semana, quatro pessoas morreram no acidente. Elas estavam neste veículo que se chocou com um trem que passava neste cruzamento com a linha férrea em Calcaia, região metropolitana de Fortaleza. O acidente levanta questionamentos sobre a segurança nessas áreas e também sobre os riscos para a população que vive às margens dos trilhos. Aqui, crianças brincam sem se dar conta do perigo. Vocês brincam sempre por aqui? Brincamos. Não tem medo do perigo do trem? Tem, às vezes. Eu acho que esse país, tudo pode, né? Como é que pode? Como é que pode ter casa ao lado dessa linha do trem? Aqui em Salvador mesmo, na calçada, quantas pessoas já morreram porque foram atropeladas pelo trem? Passam, o trem passa e lá vai, né? Lá vai vidas, vidas e mais vidas se vão nessa falta de fiscalização, falta de cuidado com a população. Bom, agora vamos saber de Daniela Prata, que vai contar pra gente os destaques do Bahia no Ar de hoje, às 7h30. Daniela, muito bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Hoje tem informações sobre a greve dos bancos. Quando será que vai acabar? Tem ainda o caso de uma senhora de 67 anos que foi morta, Adriana, por causa da maldita droga. De que maneira? Daqui a pouco. Tem a questão das fiações elétricas na orla. Em menos de um mês, duas pessoas já receberam descargas elétricas, um cachorro morreu. É um perigo, porque podia ser uma criança. Tem o esporte com Walter Lima, o Bahia joga em São Caetano, em São Paulo. Tem tudo isso e outras cositas, mas no Bahia no Ar começa daqui a pouco. 7h30 e a gente vai conferir, com certeza. Obrigada, Daniela Prata. E você vai ver logo mais, tragédia na praia de Maracaípe, em Pernambuco. Jovem de 20 anos morre atropelada por um bug. O motorista fugiu do local e não teve a placa anotada. Vamos agora para as imagens de Salvador nesse dia belíssimo. Olha só o bairro de Amaralina. O dia está tão, tanto, tanto calor que o céu está clarinho, né? Dia bom para ir para a praia. Nosso bom dia agora vai para os moradores de Irará, região do centro-norte baiano, terra do músico Tom Zé e do goleiro Dida. O feriado hoje vai ser de sol, acompanhado de algumas nuvens em temperatura variando em Irará, entre 19 e 28 graus. Record Nordeste volta em instantes só para você. Record Nordeste. Oferecimento Implante Master. O jeito mais fácil de sorrir. Faça seu plano anual de implante dentário. O que é 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 o que